Oi todo mundo! Gente, eu vim aqui hoje pra falar que Hemery é real Mas quem são Hemery? Olha a lua, é o seguinte Você lembra que eu fiz um vídeo aqui falando sobre a Forever In Your Mind, aquela banda? Então, Hemery vem daí O Hemery e o Rick formam Hemery E tipo, gente, tava pesquisando na internet Vendo coisinhas dos dois Eu senti um negócio Eu senti aquele negócio O cheiro mesmo da purpurina O negócio brilhando ali, reluzente São meninos que possivelmente Tão querendo sair de um negócio de Narnia Eu até vou abrir aqui, meu Deus Camilinha, sai daí, Camilinha Pelo amor de Deus Tadinha, eu não quero que eu ajude ela Mas enfim, a coisa que eu mais gostei em Hemery É que eles meio que tão de boa com isso, sabe? Eles também se sirvam e tal Tão de boa, tão tranquilo, tão favoráveis Tem até vídeo no canal do Hemery Onde eles se apresentam como um Hemery E meu Deus, que confusão na minha cabeça Meu nome é Hemery Kelly Meu nome é Jimi Garcia E together, we are Hemery Yeah Coco Tipo, um bromance Eles se tipam como um bromance Um coleguismo, uma amizade Mas é aquela história, né, gente? Você não namora com o seu inimigo, meu amor Você é a primeira amiga da pessoa Depois você namora Então, tipo assim A gente vê que possivelmente Pode ter um pé aí Num negócio de um arco-íris Num negócio de um unicór Num negócio de um Harry Styles E, ó, nem adianta depois Eles darem a louca aí do milkshake Dizer que isso não existe Que não é real Porque pode acontecer no futuro Pode, né? A gente tem aí grandes exemplos Se eles fizerem aí a Lauren A gente expõe na cara A gente expõe mesmo a cara deles A gente mostra aí A gente está aqui com sede Com fome de shipper E o que é que eles trazem? Eles trazem a água e o pão Com queijo ainda Com um negocinho assim Passado de manteiga por cima Então eu já aviso de antemão Que a culpa não é minha A culpa são deles Ninguém mandou ser fofo assim junto Ninguém mandou ter essa química Ninguém mandou ter esse Paranaui E de todos os possíveis shippers aí Que tem na Forever In Your Mind O meu preferido até então Assim, até, né? Que eu senti mesmo o negócio Foi o Remery Mas, assim, eu acho, gente Que o Liam Ele é tipo Uma Ellie da Fifth Harmony Ou um Niall Da Wonder X Eu acho que ele está aí Num patamar muito superior Sabe? Um negócio de entidade De um santo ancho Algo nesse nível Mas e vocês? O que vocês acharam aí dos dois? Não são fofinhos? Não são tchutchucos? Gente, não dá vontade de apertar? Pegar? Guardar um negócio de um pote? Os dois? O Emory Gente, sério O Emory Ele é seduzente O Rick também Ele tem um olhar Assim, uma risada Sabe? Meio Mas o Remery Meu Deus do céu Então comenta aí embaixo Se você também já está shippando os dois Se você gostou aí dos dois Ah, Luiz, eu não conheci A Munda Mua Você precisa conhecer a Forever In Your Mind Você precisa conhecer esse chip Precisa acompanhar aí Pra poder um dia você dizer assim Ó Eu fui no começo No começo aí da carreira Shippei já Ó Senti o negócio da pop-up-uíno no início Ah, gente Se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Bom, gente A apresentação do Louie No X Factor Acabou de acabar Todo fandom hoje Estava bem Sei lá Ansioso Por essa apresentação Eu também estava bem ansioso Desde ontem E, enfim Ele cantou a música nova dele Hold On E É isso Foi uma ótima apresentação Eu realmente Achei O Louie Muito forte E só no finalzinho Que a gente percebe Que ele realmente não conseguiu conter aí Mas Muito forte Muito Centrado Eu amei muito a música Eu ouvi logo hoje de manhã E, sabe Quando A gente ouve A gente se contagia Né Enfim Quer dançar Mas quando eu vi A letra Eu meio que Desabei Porque Não tem como a gente não lembrar Da Jay Não tem como a gente lembrar Toda essa história E a apresentação E a apresentação de hoje Foi bem importante Pelo menos Até Acho que pra mim Eu acho que ela Tem uma representatividade Muito grande Porque Eu tô conseguindo agora Meio que Assimilar as coisas E ficar bem Sabe Eu tô bastante estressada De ontem pra hoje Eu tô bem estressada Assim Não tô conseguindo me concentrar Muito nas coisas Nem pensar muito nas coisas Porque de fato Eu tô Pensando muito Em tudo que aconteceu E hoje A gente tava aí Com as especulações De que O Liam O Niall O Harry E o Zen Estariam na apresentação Até então São só especulações Mas a gente já viu Que o Harry Tá lá E aparentemente O Niall Também tá lá na frente Com o Zen E enfim Eu acho Eu acredito que os meninos Estejam lá A gente não tem Dão uma foto Espero que a gente consiga Eles Pelo menos postem Alguma foto Dos cinco juntos Que enfim Vai ser bem importante Vai ser Bem épico também E é isso O orgulho Máximo Sabe O orgulho muito do Louie Muito, muito orgulhoso do Louie Eu tô com muito orgulho Também dos meninos Dessa força Que eles estão se dando Sabe Mostrando que Não é apenas uma banda Realmente existe Uma rimandade ali Sabe Uma família Eu tô muito orgulhoso Do fandom Também Sabe Os Directioners O dia todo A tag Proud of Louie Tá nos primeiros No topo Mundial E poxa É sensacional Isso Eu vejo que Tá todo mundo Realmente Orgulhoso E engajado Em mostrar O Louie Que estamos Apoiando ele Muita gente Tem mandado mensagem Me perguntando Sobre o Zen Com a Taylor A música deles A Demi Tá no Brasil Agora Enfim Eu não tô conseguindo Ficar muito Nas redes sociais Eu não tô conseguindo Fazer vídeos Sabe Assim Não é que eu não esteja Sentindo Eu tô Meu Deus do céu Eu queria muito Estar no show da Demi E enfim Surtei com a música Do Zen E da Taylor Mas Eu não tô realmente Com muita cabeça De fazer vídeo Falando sobre não De qualquer sorte Eu acho que Com a apresentação De hoje Sabe Eu acho que Ela meio que Completou aí Um ciclo E enfim Eu tô super Me sentindo Mais descarregada Então acho que A partir da manhã Eu já volto aí Bem melhor Então é isso gente Eu acho que Essa apresentação Mexeu com todo mundo Todo fandom E eu espero Que vocês Tenham gostado E sabe Tenham se conectado Com ela Tanto quanto eu Então Comentem aí embaixo O que vocês acharam Da apresentação Se já saiu Alguma foto Dos meninos Eu preciso Até então Não saiu Tá gente Mas se sair Enfim Eu devo dar Alguma surtada Por aí E é isso A gente se vê No próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Tchau 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 Obrigado.